Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Igor Fagundes, hoje é 15 de agosto de 2019, link na descrição do vídeo. Canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas. Bom, mais uma do PT que pode levar a cassação, são duas com essa, que se provadas, podem levar a cassação do partido de vez, registro tesoura. Uma é a ligação do PCC, e outra, PT recebeu doações, segundo o Palocci, de ditadores internacionais, o que pela lei brasileira é terminantemente proibida. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, maroto, sinas, notificações e vamos à matéria. Escuta essa, doação ilegal do ditador Kadhafi pode ser crucial para a extinção do PT. Vamos entender. Em nova delação premiada, o ex-ministro Antônio Palocci revelou à Polícia Federal novos escândalos de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores e demais parceiros. Segundo o Palocci, de 2002, preste atenção, começou de 2002, então essa corrupção não vem de agora não, viu? Bom, de 2002 a 2014, o partido recebeu 270 milhões de reais em vantagens indevidas de empresas para financiar as campanhas de Lula e Dilma. Palocci e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, negociaram a maioria das transações. O negócio tá feio pro lado do PT, viu, gente? Em troca, as empresas recebiam uma linha de crédito no BNTS e apoio da governista, da base governista, a medidas que tramitavam no legislativo. Além disso, em 2002, Lula recebeu um milhão de dólares do ex... Olha só isso aqui, em 2002, tá? Lula recebeu um milhão de dólares do ex-ditador líbio Omar Gaddafi. Esse fato, caso realmente comprovado, pode resultar na cassação definitiva do registro do Partido dos Trabalhadores, uma vez que a legislação brasileira proíbe o financiamento internacional aos partidos brasileiros. Artigo 28, inciso 1º. Arte 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito e julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado e ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estaranjeira. Como se vê nesse aspecto, a legislação é bem clara. Não deixa dúvidas. Bom, tá aqui a matéria, gente. Você vê... Olha só, né? Pra uns que ainda... De vez em quando eu escuto alguns... Não, mas isso aqui foi depois do Lula, segundo o mandato que ele se... Gente, a maracutaia do PT vem de antes das eleições de Lula ganhar. Antes de Lula ganhar as eleições pra o primeiro mandato da presidência da república. Pra o cara receber essa doação de fora, é porque já tinha contato, já tinha, né? Quer dizer, já tinha... Ó, 2002 foi o ano da eleição. Lula só assumiu dia 1º de janeiro de 2003. Significa que antes dele ganhar o primeiro mandato, ele já enfiava o pé na jaca da corrupção, né? Então vejam só, malandrinho esse Lula. Bom, outro ponto é que a nossa legislação... E não é... A questão aqui não é porque foi o Omar Gaddafi, não. É que não pode receber doações estrangeiras de qualquer lugar. Não pode. E aqui, principalmente, de quem, gente? Omar Gaddafi. Dá uma pesquisada na internet, quem foi o Omar Gaddafi? O que esse cara fez, né? Enquanto estava no poder, quantas pessoas morreram, na mão dele, enfim. Olha só de quem Lula foi aliado. Bom, mas aí você vê, ó, a lista de amigos do Lula. Fidel Castro, né? O Fidel. Kim Jong-un, Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, gordinho. Madures. E o Ucchaz. Os quatro amiguinhos do Lula. Eu falei Kim Jong-un, Gaddafi, Maduro. Ah, faltou o Fidel. Fidel Castro. Fidelis. Cinco amiguinhos. Olha os caras de que governo são, os companheiros de Lula. Os amigos de Lula, né? Quer dizer, fica bem claro, né? Que tipo de regime. Já diz o Ucchaz, me digas com quem andas que eu te direi isso quem é. Se você anda com gente capitalista, você gosta, né? Se você anda com gente comunista, ditador, que tortura, que mata, aí a gente já sabe que você também gosta dessas coisas. Então, aí você vê que engraçado, né? Depois é o Bolsonaro que não presta, né? Quer dizer, vê os amigos do Bolsonaro e vê os amigos do Lula. Os amigos do Bolsonaro são do exército, são militares, né? São pessoas conceituadas. Os amigos do Lula também são pessoas conceituosas, conceituadas, né? No mais alto grau da criminalidade, no mais alto grau da ditadura e por aí vai, né? Bom, gente, tá aqui. Essa é mais uma, né? Com essa daqui são duas, dois pesos em cima da questão do partido do PT perder o registro. Ele já tá rachado por causa da Glaze, o pau tá comendo lá dentro por causa da Glaze, né? Já tem essa dificuldade. Agora, tem que se preocupar com a questão do PCC. Eu não sei se o PCC é quem tá preocupado em desvincular o mais rápido possível o nome do PT pra não manchar a organização deles, não sei, né? Mas eu sei que o PT precisa se desvincular, tá preocupado com isso daí. E agora, mais essa daqui. Então, você junta, duas... O partido se dividindo que pode acabar levando na implosão do partido. Vai dividir. P pra um lado, T pro outro. Eu não sei quem vai ficar com P, nem quem vai ficar com T. Eu sei que vai dividir. Se a Glaze Ross, vai ganhar. Do outro lado, nós temos aí o PCC que pode levar também o partido à cassação do registro. E agora, essa daqui... Quer dizer, você vê duas diretamente e uma indiretamente levando o PT à ruína, né? Você vê que engraçado. O PT tá cavando o próprio buraco e jogando terra em cima deles mesmo. Cavando e jogando terra. Cavando e jogando terra em cima deles mesmo. Bom, tá aqui, gente. Vamos aguardar pra ver. Lula, né? Pegou muito din-din. Vocês lembram aquele... O cara que veio da Guiné, foi Guiné Equatorial ou foi Guiné Bissau, meu Deus? Aquele... Foi embaixador ou foi... Caramba! Esqueci o que o cara era, né? O... Meu, vai fugir, não. O cara veio aqui visitar o Brasil. Foi pego com uma fortuna. Relógio de ouro, um monte de coisa, né? E pra onde será que ia, né? Segundo a gente vasculhou por aí, tudo indicava que iria pra campanha do Haddad e do Lula naquela época. Mas, enfim... Canal Brasil Notícias, fui. Tchau, até mais.